Bom dia pessoal, pelas estradas da vida, do dia a dia, e a vida de um caminhoneiro pessoal. Estamos aqui no Nordeste, Bahia pessoal. Muito bacana aqui hein, estamos na BR-101 aí pessoal, BR-101 aí. Com o título é o Nápolis, o nome do sentido é o Nápolis aí. Estamos passando aqui agora, ainda não consegui ver o nome da cidade, o pessoal não importa mais com isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aí, a peça da câmera está pendurada aqui, é a que beleza, a natureza lá pessoal. Lá por trás, é muito bonito ali, viu pessoal, muita bacana. Vamos aí, na cidade que ninguém sabe o nome, estamos seguindo em frente e já está saindo dela. Tem uma placa ali, bem-vindo e bem-saindo hein. Praia é grande hein pessoal. Sejam bem-vindos e uma boa viagem. Não deu tempo nem de ver o nome. Olha lá, eu quero mostrar aquilo ali para vocês. A Bahia, que é o nosso Brasil também, olha que bonito lá no fundo. Aquela montanha lá, olha que chique pessoal. Chique no último hein. Ali deve ter um, ou é pedra pura ou tem um minério muito valioso ali. Vou baixar um pouquinho aqui, que está chegando aqui na botinha preta né pessoal. E vamos seguindo aí, né. Muito chique, muito chique. Já nos avisam aí, conhecendo o Brasil pessoal. Passando aqui a barreira de botinha preta. Passando ali a botinha preta, mas eu quero mostrar isso mesmo. Desculpa eu ter baixado a câmera. Mas é porque ela está pendurada aqui e eu queria mostrar para vocês aqui ó. As casas, o chão bonito ali, está vendo? Arenoso. Olha o chão do sertão aí da Bahia. Não sei se você não vê uma árvore na rua. Pesado o reclutamento, está em toda parte. Mas é isso aí, o que eu quero mostrar para vocês a população aí da cidade. Então, não tem o nome da cidade até agora, hein. Eu saí da cidade e não descobriu o nome, hein. Mas o que eu quero mostrar é a natureza pessoal. Olha que lindo ali. Curtindo a música do Luiz Gonzaga pessoal. O que me está vazio, o maracete maravilhoso. O que me está vazio, o maracete maravilhoso. O que me está vazio, o maracete maravilhoso. O que é que mostra mais pessoal? Bahia, Nordeste e Veste, tem que ver o pessoal, muito apertado hein, muito apertado, muito ruim. Bom dia gente mano, gonna Van Tonha, Nordeste e Veste. Veja o pessoal, muito falta mas, na parte desse brasileiro. Fora o grão pedido, caro velho esquecido Pelo chão, só de carvido, pedido sem parabéns Falta de junta de boi, filho da palha do vento Toda desfeita o carreiro A resistente casarão, em que as festas rolavam Quando os barqueiros brincavam em turistas de burão O turco é o ferrando, os troncos do palco usando Com os seus chistes amolando, com o maior desistente O herói do tamanho, em defesa do rebanho A resistente casarão, em que as festas rolavam A resistente casarão, em que as festas rolavam